Acorda pra vida Acorda pra pôr um sorriso Que guerra, que nada de amor que eu preciso Se a gente pensar tudo é lindo Assim será Que o mundo inteiro está sorrindo Então estará Pois Deus existe e tá pedindo pra gente cantar Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você E aí, Rick? Chega mais, René! Vamos falar de amor! Vamos cantar a paz! A vida é difícil A gente sabe que é Mas pode ser fácil Basta você ter fé Problemas existem Podem ser superados Entrega pra Deus Seu melhor advogado Se a gente pensar Tudo é lindo assim Será Será Que o mundo inteiro está sorrindo Então estará Pois Deus existe e tá pedindo pra gente cantar Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Aí, Guilherme Aí, Santiago Olha só quem tá chegando pra cantar com a gente O nosso irmãozinho Daniel Grande Daniel Chega mais Simbora! Juntos pela paz! Uhul! Assuma seus erros Sentarem a vida de frente A verdade é um escudo Pra quem é um valente Aceite sua vida Sem ter inveja de nada Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Se a gente pensar Tudo é lindo Assim será Que o mundo inteiro está sorrindo Então estará Pois Deus existe e tá pedindo pra gente cantar Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Uma chance pra paz Tristeza não mais A vida e a sorte só uma se faz Existe uma força Existe uma força Existe um poder Porque você tem Deus Porque Deus tem você Existe um poder Existe um poder Existe um poder